Vamo lá O cara é que é completo, né? O balde, né? Eu acho que eu vou tentar lá Pô, caralho! Filha da puta! Esse é o caminho, mas lá no braçal Vou cagar, sabe o jeito? Nossa, não tem nada a ver com a lâmpada, velho Isso aqui não é o caminho, não? Não Filha da puta! Agora vai de outro lado Vai te fuder, velho Se premeditar... Ô, que pau no... Acabei de tomar um...